Música Diversos livros de negócios dizem que o esforço e dedicação são uma fórmula certa para o sucesso. Infelizmente, nem sempre o início promissor acaba bem, mas é preciso também uma boa execução. O livro Startup Enxuta, de Eric Ries, revolucionou uma série de paradigmas. Traz um método totalmente novo que reduz o desperdício durante a criação de produtos e serviços, aumentando a frequência de contato com clientes reais, a fim de validar as premissas do negócio o mais rápido possível. Nele, toda atividade inicial que não contribui para o aprendizado sobre os clientes é considerada desperdício. Porém, antes de começarmos, é importante esclarecer alguns pontos. O empreendedor é todo mundo que trabalha com novos produtos e serviços, em condições de extrema incerteza. Isso inclui desde donos de startups até gestores de empresas estabelecidas. A metodologia da Startup Enxuta é bem simples e pode ser visualizada através do chamado ciclo de feedback. O empreendedor tem a ideia, constrói o produto, mede os indicadores, aprende sobre o que deu certo e errado e possui novas ideias. Esse ciclo construir, medir, aprender, permite que o cliente dê feedback no menor tempo possível, fazendo com que o produto melhore de forma rápida, barata e explicada. No momento em que é planejado, percorre o caminho inverso. Listamos o que temos que aprender, definimos o que é necessário medir e assim descobrimos que produto precisamos construir. Todos os processos de uma startup devem ser voltados para acelerar esse ciclo. É melhor entregar uma pequena melhoria a cada mês do que um pacote enorme por ano. O aprendizado é mais acelerado, os problemas são resolvidos prontamente e é mais fácil saber porque as coisas deram certo ou errado. O livro chama isso de O Poder dos Pequenos Lotes. A metodologia da startup Enxuta diz que antes de construir qualquer coisa, é preciso formular hipóteses. E a primeira delas é conhecida como hipótese de valor, que testa se o produto ou serviço de fato fornece valor aos clientes. A segunda, a hipótese de crescimento, testa como os novos clientes descobrirão aquele produto. A verdade é que todas as premissas são atos de fé. É impossível saber se são verdadeiras até serem testadas. Só após essa etapa poderão ser confirmadas ou refutadas de vez. Outro conceito importante da metodologia é o do produto mínimo viável, da SIG em inglês MVP. É a versão simplificada do produto que permite uma volta completa no ciclo construir, medir, aprender com o menor esforço, tempo e custo possível. Seu objetivo principal não é ganhar dinheiro, mas testar hipóteses. Qualquer recurso além disso é considerado desperdício. Seu maior inimigo é o perfeccionismo, que leva empresários a lançarem a melhor e mais cara versão possível do produto. No final desse longo processo, não se aprendeu nada sobre os clientes, além do custo financeiro. Se as premissas estiverem erradas, a ideia vai para o espaço. Um MVP não tem baixa qualidade, só porque é simples. A simplicidade ajuda os envolvidos a transformar as hipóteses em certeza, dando uma segurança muito maior nos passos seguintes. Vamos falar sobre a principal premissa a ser validada em um negócio, a hipótese de crescimento. Para que um negócio cresça de forma sustentável, precisa de um motor. A única maneira de ter um crescimento sustentável é fazendo com que os novos clientes surjam das ações de clientes passados. Quando o cliente atual indica, revela, financia ou retorna ao seu produto, acaba indiretamente trazendo outros com ele. Vamos ver os três motores de crescimento mais de perto. O primeiro é o motor do crescimento recorrente. Por exemplo, se sua startup cresce 42% ao ano, o que é uma bela taxa, mas perde 42% dos clientes antigos no mesmo período, está estagnada. Para que funcione, a taxa de aquisição de novos clientes deve sempre superar a taxa de rotatividade. Nem sempre a solução é aumentar as vendas ou fazer mais propaganda. Alguns negócios, como a Netflix, fazem isso muito bem. Além de conquistarem novos usuários, fazem de tudo para que os atuais permaneçam ativos, sustentando o crescimento. O segundo motor é o do crescimento viral. Nele, a pessoa transmite o produto para outras sem perceber, pelo simples fato de usá-lo. Serviços de e-mail, como Gmail, e redes sociais, como Facebook, utilizam essa estratégia. Ao usar o produto, os clientes acabam se transformando automaticamente em divulgadores, enviando convites para seus colegas, como um vírus. Se cada usuário trouxer pelo menos mais um dessa forma, a startup consegue um crescimento exponencial, sem gastar um centavo com propaganda, e de forma sustentável. O último motor é o do crescimento pago. Quando a receita gerada for superior ao custo de adquirir um novo cliente, se reinveste em publicidade, e os novos clientes financiarão o ciclo. Para aumentar a taxa de crescimento, basta elevar a receita ou reduzir o custo de aquisição. É importante lembrar que é possível ter os três motores de crescimento, mas o ideal é se concentrar em apenas um, e usar a metodologia para testar seu sucesso. Já abordamos o suficiente sobre a fase de construir, mas como medir? Para responder essa pergunta, é preciso entender primeiramente que estar ocupado não é sinônimo de progresso. A produtividade de uma startup não deve ser medida pela quantidade de funcionalidades desenvolvidas, mas por quanto a aprendizagem validada se obtém nos ciclos de feedback. Logo, o fracasso não é visto como uma coisa ruim, desde que gere aprendizado. O problema é que os indicadores mais usados e a contabilidade tradicional usam métricas que nem sempre ajudam, às vezes até mascarando os erros. Para se medir o progresso numa startup enxuta, é preciso usar o que o autor chama de contabilidade para inovação. Métricas que revelam uma relação entre causa e efeito, acessíveis a todos e fáceis de auditar. A última etapa do ciclo de feedback é o aprender. Mais do que crescimento ou faturamento, a aprendizagem validada é a principal medida do progresso, pois permite ao empreendedor saber exatamente qual é o próximo passo, evitando executar com sucesso um plano que não leva a lugar algum. Quando o produto é lançado, inevitavelmente ocorrem erros e acertos. Em ambos os casos, o mais importante é saber a causa. Quem sabe por que errou pode corrigir, e quem sabe por que acertou pode prosseguir. O lançamento de uma startup se parece muito como dirigir um carro. Sabemos onde queremos chegar, mas a rota pode mudar dependendo do trânsito, por exemplo. O problema é que muitos tratam o evento como o lançamento de um foguete, onde tanto o destino como o caminho não podem sofrer alterações, senão tudo vai por água abaixo. Quando se constrói um negócio, é essencial estar preparado para mudanças de rota, pois o cliente pode revelar coisas que não sabíamos anteriormente. No modelo da startup enxuta, um experimento é mais do que uma pesquisa teórica, é o primeiro produto. E só é possível provar que o aprendizado foi convertido em valor quando uma versão melhor do produto for validada pelo cliente. Quando uma startup descobre que suas premissas estão completamente equivocadas, e a estratégia precisa ser alterada, não basta pensar em otimizações no produto, mas no que o livro chama de pivotagem, uma mudança brusca na rota. Existem diversas formas de pivotar o negócio, como alterar o motor de crescimento, implantar novas funcionalidades, trocar o segmento de clientes, a forma de monetizar, ou introduzir novos canais de venda, por exemplo. Muitos dizem que o dinheiro em caixa determina o tempo de vida de uma startup, mas na verdade, quanto mais pivôs uma empresa tiver feito, menor o número de cartas na manga. Quando tudo é medido em quantidade de pivôs e não de dinheiro, a estratégia deixa de ser conseguir mais capital ou apenas cortar custos, e passa a ser percorrer cada ciclo do aprendizado o mais rápido possível. Espero que você passe a adotar uma mentalidade enxuta, seja como empregado ou empreendedor, pois empreender também é administrar. Até mais e sucesso!